A polícia do Reino Unido confirmou que pelo menos 19 pessoas morreram e 50 ficaram feridas nesta segunda-feira após explosões no Manchester Arena no final do show da cantora norte-americana Ariana Grande. As autoridades ainda investigam o que teria provocado as explosões. Até o momento, a polícia trata o caso como um possível ataque terrorista. Cerca de 20 mil pessoas estavam no estádio e diversas ambulâncias foram enviadas ao local. Testemunhas que assistiam ao show descreveram cenas de pânico após ouvirem uma enorme explosão. Todas as linhas de trem de Manchester foram paralisadas após o incidente.